O ser humano nasce sem saber viver, e mora sem saber, mas aprenda cada dia como viver. Não fuma, não bebe, chamarão de debasparo, aí sim que tem outros bichos, só que vocês não entendem. Hoje trouxe mil bares, pessoal, hoje trouxe mil bares, e dá sangue a lisa lixa, essas tuas roupas que tanto ostentam são da calamidade, se queremos fazer câmbio, nem compra nem sequer um plastiquinho de baixa. Chega seus sonhos! Chega seus sonhos! Chega seus sonhos! Não, seu filho senhor! Andaste a falar que queria trazer pai e caixão, porque queria vir me matar, me enterrar em zonguene na minha cidade natal. Só que eu não vou te dar espaço para realizar nem sequer um desses sonhos, porque minhas barras fracassarão suas ideias e darão de golpe fatal. Minhas barras não só vão extorquir a sua mente, mas sim também o seu órgão genital Minhas barras não só vão extorquir a sua mente, mas sim também o seu órgão genital Cuidado que hoje seja o teu último dia de vida, pois ninguém vai te atender Os médicos não estão a receber, tem greve no hospital Recibeu dinheiro de estique, apoiostou tudo uma vez meu aviador, de repente só viva Recebeu dinheiro de estique, apoiostou tudo uma vez meu aviador, de repente só viva Até ainda hoje em dia estás à procura de megasco para reparar o seu aviador Se o orgulho tivesse nota, em nenhuma batata você perderia, mas só tens boca Eu sei que mesmo as barras que tu conspira hoje o próprio autor, ouvi que Jayce escreveu para ti Por isso uma batata contra ele não apareceu porque sabia que perderia E não vai ser diferente comigo hoje O Luca porque tiraste grávida de dois meses, se não fosse isso, juro que te foderia Eu sou seu melhor amigo A 20 anos que mora com a sua esposa não consegue engravidar Ela só conseguiu engravidar quando foste preso E a cara do bebê é como a cara do melhor amigo Siga seus sonhos Siga seus sonhos Ouvir que foste preso por andar com arma ilegal Mas isso não me assusta porque eu sei que você anda com arma que nem sabe manejar Juros, eu sou capaz de fazer isto, mas me deixava dos consecutivos não votarem a mim Eu só quero que sejam sérios, justos e não haja justiça para derrotarem a vossos amigos Aê! Aê! Jovem só caem na bebida Toda hora na escola, no bairro, toda hora escondida